Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui então em mais uma missão para o GTA San Andreas, essa missão aqui é da hora, bom dia, você já está escutando a rádio, hoje é previsão de só o dia todo, vamos lá então conferir cara, mais uma missão, drogas, estou atrasado para o trabalho, bora mano, acelera véi, vamos lá então, essa missão aqui é do mesmo autor da Era do Gelo, tá, é uma nova série dele, vamos conferir aqui então cara, o primeiro episódio, o iniciozinho aqui, vamos ver. Só mais alguns meses de trabalho e eu vou conseguir viajar para essa ilha, aí sim véi, só relaxar né não, meu chefe vai me matar se eu não chegar, é, vá até a autoescola, vá a autoescola, Priscila não sabe ler cara, vamos lá então, mais um dia começando, um dia da hora, um dia de boa e vamos ver como é que é essa missão, onde é que a gente tem que ir cara? Vixe, é lá na autoescola perto do CJ mesmo, eu estava suspeitando que era lá, não tem nenhum carro aqui não véi, para pegar não? Na moral? Eu acho que tem não, tem um ali mas, tem aqui? Tem não, eu vou roubar um na rua véi, a gente já está atrasado mesmo, vem aqui migo, miga, presta aí moça, obrigada, estou passando, passa bem, Vamos lá cara, com licença aí gente, estou passando, estou passando e vamos embora então, para a missão cara, vamos chegar lá e vamos ver o que vai acontecer, para quem não sabe, era do gelo, era uma série que eu fiz aqui no canal, Com missões muito boas véi, sabe, era uma história pós apocalíptica e tal, muito da hora cara, esse moço manda muito bem, vamos lá mano, deixa eu passar aqui, com licença, licença, estou passando, estou passando, vamos lá cara, vamos chegar ali e vamos ver o que vai acontecer né, Iniciozinho é sempre aquela introdução, para a gente conhecer o personagem e tal, normal né, vamos ver, como é que eu, acho que eu tenho que entrar aqui ó, tenho que entrar na autoescola, entendi, Porque o ícone está apontando para cima, geralmente é interior, isso mesmo, vamos ver, opa, olá, parece que você atrasou de novo, não atrasei não chefe, Pois é né, acontece, é mano, desculpe, se o nosso cliente estiver indo embora, você está despedido, vamos, o carro está lá, sim senhor, ah não mano, eu tenho que sair aqui é, eu acho que é né, espero que seja, vamos ver, é aqui, eu tenho que ir mano, eu não sei não, vamos entrar de novo, eu não sei não, é a primeira vez que estou jogando a missão tá, E aí senhor, onde é que a gente vai, que é o mapa do San Fierro, voltar aqui será, acho que é né, eu não sei véi, é isso mesmo, beleza, desculpe o atraso senhor, vou mostrar para você o trajeto que irá fazer, tadinho véi, vamos lá, vamos entrar aqui no carro, E vamos mostrar ao cliente o trajeto dele véi, Drake, é o nome do protagonista né, vamos acelerar aqui né, porque né, se a gente depender dos NPCs os caras passam um ano ali parado, vamos lá, vamos mostrar aqui o trajeto ao cliente, quase a gente foi demitido, não vai para a ilha mano, não vai relaxada não, vamos ver o que vai rolar aqui, Uma mulher Nossa, ele bateu nela Que merda eu fiz Ah não mano, ele atropelou a mulher véi Eu acho que isso foi sem querer né, ele tava atrasado Se lascou mano, vai ser preso Você está preso garoto Nossa mano Talvez assim você aprenda a dirigir com mais atenção Nossa véi, se ferrou Foi um acidente Tá, nossa Foi realmente, foi sem querer né, aquele Acho melhor dormir É mano, tá lascado, vai dormir véi Vai dormir Dezesseis horas depois, deu aparecer eu quando tá dormindo Hiberna Acho que dormi demais Realmente amigo Nossa mano Alguém aí? Estou com muita sede Merda, não tem ninguém aqui É mano, eu acho que deu ruim véi Veja a grade Parece que a grade só está encostada Oxê Ah, então dá pra ele sair né Isso não é um bom sinal mano Já sabem o que vai acontecer né Opa aqui Opa aqui Eu não tô falando Esses negócios Sempre acontecem no apocalipse zumbi Essas coisas assim Apocalipse sempre acontecem Quando você tá preso ou no hospital Mas que merda, aconteceu o que? Eu não sei véi Olha isso mano Tudo destruído aqui bicho Tem uns bagulhos segurando aqui a porta Fecharam a porta principal Aconteceu alguma coisa aqui É mano Alguma coisa Alguma porta deve levar para a garagem Nossa véi Quer dizer Tá fechado por dentro Então foram os policiais que estavam aqui dentro Pra se proteger Que colocaram essas máquinas aí né Pra não abrirem a porta Talvez Eu tô vendo se tem alguma coisa tá Às vezes tem coisa no cenário Que a gente não percebe né Chave Alguma coisa pra ele pegar Eu acho que é essa porta aqui Errou Essa aqui Acho que é essa aqui É essa mesmo Vamos ver Tá tudo deserto E gente morta Mano Tu já era pra tá cagado né véi Eu já tô cagado aqui Eu não tô nem na missão Olha isso Tudo destruído Vamos dar uma olhada no cenário Pra cá primeiro Porque a gente tem que conferir as coisas Às vezes tem arma aqui Escondida Alguma coisa que vai ser útil Pra missão né Então sempre olho no cenário direitinho Cara Pra gente não deixar passar nada Tem um exército aqui Tá vendo Eles prenderam ali a porta Com aquelas máquinas né Trancaram Pra reforçar a segurança Estavam com medo De alguma coisa que tava fora E vamos ver véi Mano do céu Nossa mano Tudo destruído véi Um monte de gente faleceu Vamos ver aqui Nossa Tem um militar Senhor O que está acontecendo aqui Mano Não pergunta véi Tá cheio de sangue Pega o beco Cara Eu estou falando com você Nossa mano Oi Que agradável Tudo bom Você é da hora Mas que merda é essa Eu não sei Socorre amigo Acelera Socorre Sai pra lá meu amigo Me respeita Tu me respeita Que eu luto o karatê Vai vem não Nossa véi Eu confesso Tá Que Se eu tivesse Deixa pra lá mano Eu ia falar uma coisa Eu me assustei Tá Com o barulho Opa véi Ai meu Deus Tá O que que eu faço agora Agora ferrou né Sai por aqui é Exatamente Priscila Nossa Nossa mano Tá Tá tudo destruído aqui também Que cagada véi A porta tá fechada Né Faz sentido Por aqui Tem mais Dessas coisas É mano Pior véi Como é que faz agora Eu não sei Eu não Vamos Dar um Ó Já chega assim ó Na pesada véi Eu tenho que aprender Dar essa pesada Na vida real Porque vai que acontece Né Algo ruim Prendi no GTA Sand Que é assim que nós Se defendemos Ô otária Tu não tá vendo eu aqui não Trouxão Oxe Acorda véi Tá dormindo Acorda mano Quer dizer Acorda você não vai mais né Tem um negocinho aqui ó Que eu não sei o que que faz isso Vou precisar de um cartão Aê Era aqui mesmo Beleza A gente precisa de um cartão Onde é que eu arrumo esse cartão Esse que é o problema Tem um zumbi aqui ó Pensei que eu não tô vendo você não Vai Desce aí mano Desce cacete Morreu Essa missão também vem com uns modos tá Pra tu instalar e tal Nem instalei aqui Opa o cartão tá aqui véi E aí otária Não véi Não é pra bater no No cara que tá Não mano Vem cá vem Isso vem Vem otária Toma Toma Respeito nada Respeita os zumbis Afi mano A organização dos zumbis No Brasil Pede mais respeito Imagina Negócio doido É esse aqui Como é que faz Era o cartão não véi Abriu já Eu peguei o cartão Peguei véi Ah tá Agora é sair Beleza Ei você Você não é um deles É uma criança né Parece ser uma criança Será que virou zumbi véi Não mano Oxe O que aconteceu Onde é que ele tá véi Não se mexa Vou tentar alguma coisa Vou matar você aqui mesmo Se tentar alguma coisa Não sei ler Pai eu acho que ele não é Daqueles bichos É Volte pro seu quarto Bichinho mano Tadinho véi Quem é você É o pai dele veio e Acertou ele né Não interessa Só diga uma coisa Você está infectado Por aqueles bichos Posso me sentar Fode É pelo menos Ele encontrou uma pessoa Agora Me responda Primeiro eu queria saber Que diabos você está falando Infectar Pelo jeito você não sabe O que está acontecendo É não Então me diz logo É porque eu não sei Não consegue Isso que é tradução Cara Nossa dublagem Alienígena Tô falando Eu vou ser contratada Cara Para dubar os filmes Por aí Aí sim Véi Ah oi Ai cara Introdução Produção A Priscila não sabe ler Gente E tá aí então galera O iniciozinho Né Desse moço aí Que é o mesmo autor Da Era do Gelo Né Inclusive ele estava Precisando de pessoas Para fazer uma dublagem Para ele cara Eu não sei Se ele já arrumou As pessoas Mas fica aí Entre em contato com ele A página dele Tá na descrição E o link da missão Também E é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui eu gostei Tá Vamos comentar um pouco Sobre a missão Eu gostei É A gente viu a introdução Dos personagens O cara com a criança O que é bem tenso Nessa situação Nesse mundo Que tá aqui agora De zumbis E tal Extremamente complicado Porque Uma criança É frágil Tipo Numa situação de risco É como se fosse Sei lá mano É uma criança Tipo Ele não vai saber Se defender sozinho O pai que vai ter que Defender ele Então isso aí É um problema No mundo Que ele tá agora Então Tadinho no menino Cara Bichinho inocente Né cara Criança é Criança animal Inocente Né Não sabe o que tá Acontecendo direito Tipo Ele sabe que tá acontecendo Algo lá fora Não tá normal Mas não tem noção Da dimensão Do problema Né E a gente viu aí O início desse cara Que tá voando No mundo E vamos ver O que vai acontecer Cara Muito bem produzido Como de costume Esse moço Manda muito bem Nas produções dele O cenário Tudo muito bem feito Os mods As skins Né Dos personagens Tudo muito bem feito Ele manda muito bem E vamos ver a continuação Vocês querem encontrar a continuação Comenta aí E a gente se encontra então No próximo vídeo Não esquece de deixar aquela avaliação Que é pela avaliação Like Comentários Que eu sei Que vocês querem uma continuação Comenta aí Eu posso trazer pra vocês Em outro vídeo E a gente se encontra então Na próxima Tchau